Abrião Inocêncio, Rafael! Chupa São Paulo! Já tá virando vários. O Água Santa faz história! Está de uma merda. Pau quebra. Simões testando tudo. Tô de papa. É o Água Benta. É o Malão. É o clima frio. Se a gente for falar, pode colocar a torcida, tá? Você desligou aqui. Tomada saiu tudo do ar. E a numeração do São Paulo é horrorosa. Água Santa! Drama dos pênaltis aqui no Allianz Parque! É nossa audiência. Puxa! Mundo vários jogadores de São Paulo e não dá pra ver o número. Que chora, São Paulo? Como são os batidores de uma transmissão de televisão? Você vê agora. Chegamos à redação da TNT Sports! A detentora oficial de direitos do Paulistão pra te mostrar tudo. Como que é o dia de transmissão. E aqui a bola flutua. Qualquer oito nessa empresa agora? O estúdio deles, ó. Camerona, como são. Nós vamos acompanhar vocês hoje pra mostrar como que é o trabalho de vocês. Certeza que você vai fazer isso? Qual que é o seu trabalho hoje? O que que você faz? Que é a redação da TNT. Hoje não tem muita gente. Tá todo mundo no estádio, filho. Os caras tão focadasso no Paulistão. A gente vive muito, né? O Campeonato Paulista, né? Precisa apresentar pré-intervalo e pós-jogo. Então, tem que contar a história do que vai acontecer. Fazer a galera querer assistir o jogo. O que aconteceu pros caras tem? E a gente fez uma puta de uma cobertura no ano passado. E esse ano não tá sendo diferente. Teclado doido aqui também. Ó, os bagulho tem pra cá. Onde fazia de placa. O povo já entrou pros carros já? Como que é? Vai pro estádio. Agora é sentido Allianz. Nessa chuva. Banheiro da TNT. Aqui o banheiro da TNT é da hora. Limpinho. Aqui tem uns combates, pô. É aquela transmissão padrão TNT que é... A gente trata o Campeonato Paulista como se fosse a Liga dos Campeões da Europa. E o outro povo que vai fazer a transmissão? O André já vai direto. Mauro Betting vai direto. Estão indo embora aí, ó. Estão indo embora. Chegada de amistade e credenciamento pra poder trabalhar. E aqui é a nossa cabine. Vai garantir. Vai garantir. Vai garantir. Do lado de fora do Allianz, cheio de tapume aqui na Savoia. Torcida do Palmeiras. E aqui é o estádio, ó. Fecharam tudo. Vocês fazem o que agora aqui? A cabine inteira, né? Deixar ela ponta assim, dejeitada. Agora não vai colocar mais um pão de um gelécio. Estádio é uma merda, velho. Puta que pariu tudo confuso, velho. Que merda de estádio, velho. Chiqueirinho. Metade do Morumbi ainda, velho. Tem que secar, careca. Careca, não. Cabelo. A peruca não cai, não? Assim? Não, ela está colada. Mas se precisar da cola que vai ser mala. E tem que ter luz também pra lá pra pegar. Luz narrador, comentarista e tudo. Fica uma imagem boa na hora, né? Paris são marcos. Se você rasgar, você vai me dar outra. My love, you hurt. Falta uma dancinha. Já está virando vaga isso aqui. São marcos tricolor. Sou tricolor, são marcos hoje. Hoje eu sou marcos, é nóis. Nós estamos aqui no Allianz Parque, na nossa cabine. Nossa galera toda aqui, né, Ricardinho? Você viu o freguês, que boa. Calma aí, calma aí, calma aí. A primeira vez que ele vê o campeão mundial vai me servir. Ô André, você chegou? Não. Tá tudo bem? Tá lá ainda. Mano Beto e Vitor Sérgio. É o clima, filho. O bagulho é super. Hoje tá na paz, tá de boa aqui. Seria o campeão mundial. Seria o campeão mundial. Mundial, obrigado. O bagulho de passar a boca. Vem na sua mão, dança, faz um balé. O que você faz aqui? Eu, eu preparo um figurino pra eles entrarem no ar. Sete horas da noite. É mesmo aonde? Na TNT e na HBO Max. É exclusivo? Só nosso? Só nosso. Lascou, hein? Tudo na mala, cada um tem seu kitzinho. Futebol, né? E aí eu passo tudo, deixo eles lindos. Como você prepara a transmissão de tuas coisinhas? Ah, o clima é muito bom de transmissão. Tá lá sentado aí. Trago tudo anotadinho. É pra ficar mais fácil, né? E aí já deixo o provável time. Aí eu só coloco o número se o cara jogar. Que aí fica mais fácil também pra eu bater o olho e já achar, já identificar. Kit de cada um vem o quê? Torcida do água chegou, filho. Calma, caralho! Dá-lhe água, pô! Aqui é o caminhão. Tá demais se vê na tua casa, filho? Vem tudo daqui. Camisa polo, calça e tênis. Até tênis, mano. Sim. Por que tem que ter um tênis de vocês assim? Ah, porque a gente faz o uniforme completo, né? Pra ficar todo mundo no mesmo padrãozinho. Não, não. E o da hora é a tatuagem. É, olha lá. Coringa. O papel desse aqui, você anota o quê? O que que vem escrito aqui? Eu anoto São Paulo. Joga numa casa emprestada o seu futuro no Paulistão. Do Morumbi ao Aliança, 11 quilômetros, né? Sai da Zona Sul, vem pra Zona Oeste. Alguns detalhes que eu vou usar durante a transmissão. Quais as semifinais já estão definidas? Palmeiras, Ituano, São Paulo, Água Santa e Rio de Boa Brangantino. Como que é joia na casa do Palmeiras? Tá sendo muito legal. Uma ótima experiência. Tomara que seja assim. Eu acho que os clubes deveriam fazer tudo isso pra gente ter sempre uma parceria, uma amizade. Pra nós precisarmos no Morumbi. A receba que seja verdadeira. Como funciona esse caminhão aqui? Quatro horas antes do dia. Começa a preparação. O Mauro tá lá, o Sineg aqui. Acho que é sentado. Pra preparar o estúdio pra fazer a transmissão. Esse microfone é o que você narra? Essas coisinhas aqui? É, aqui é o nosso fone. Esse microfone aqui eu converso com o caminhão lá, né? Com o produtor. Então, se eu tenho qualquer dúvida, ele fala, ó, teve gol em tal jogo. Nós vamos mostrar o gol? Tá no ponto? É, e ele conversa comigo também. E esse aqui é o que vai pro ar. Esse aqui é o da transmissão. É todo o artístico da TNT pra colocar no ar. Os apresentadores, os narradores, os comentaristas, o repórter. Eles mandam o jogo, transmitem via satélite até a casa do telespectador. Sem eles, os caras não chegam, pô. É os moleques do carrinho, pô. Simões testando, 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 Simões. E eu tenho uma câmera dedo duro aqui, né? Nessa câmera, você se sente um animal no zoológico com todo mundo olhando e... Porque aqui, cara, fica ligado direto no canal lá no YouTube. Então fica direto mostrando a gente aqui. Então, às vezes, o pau quebra. Você conversa, pô, dá um problema no áudio. Você conversa e tá todo mundo vendo. Desligar a luz de serviço da cabine. Não, não, não tá ligado não. Aqui não. Ah, essa aqui é. O homem que vai pegar a chegada do tricolor, moleque. Bora. A imprensa sofre e ninguém mais nós mostra. Pois é, isso aí, ó. Exatamente pela pontuação, 23 pontos apenas o saldo... Começou a transmissão agora, da TNT uma hora antes. Os caras tão aqui, ó. Vamos ficar com a cabine. Tranquilando um pouco as pessoas agora. Muito fio, gente. Muito fio. Olha aquela cabine de rádio aqui. O que que você faz aí? Como que você faz? Transmissão do jogo pela Rádio Transamérica. Chegou, chegou o São Paulo ali pro tricolor. Desliguei aqui, tá? Desliguei o senhor. Eu preciso do Simões mais alto. Por favor. Mas você organiza, tipo, áudio? Microfones, ambientes, estádio. Tem tudo aqui. Quem que é Simões? É o coordenador. Que tá ali embaixo no caminho. Alguns jogadores vão num carrinho com vestiarela longe e outros se levam a pé mesmo. Ele tá falando com o Simões. Pode aumentar mais. Tô falando com você. Pode aumentar mais. Você tá assim por quê? Por causa da água santa. Tô de papa. É o Agua Benta, tá ligado? Sempre eu vejo caracterizado. O cara quebrou. Ele é bem molão, molão. Melhorou. Na hora que a gente for falar, pode colocar a torcida, tá? O cara que tô louco que vai fazer a mesa, cara. Câmera de lado aqui. Eu vou entrar como se fosse o papa, tá ligado? Eu empurro, eu levo? É, vai levando. Como que tá vindo logo pra pegar o São Paulo hoje? Vai jantar os caras hoje. 3x1. Olha que não tem carne de porco aqui. Ele vai entrar. Pode vir. Eu peço o som. Vem. Mora forte sempre. Jogar de igual pra igual. Respeitando o São Paulo, mas vamos pra cima. Conduzido... Puta, você desligou aqui. ...para a cabine do estádio Valleus Park. Cuidado aí, velho. Cuidado aí, velho. Para fazer o jogo do São Paulo. Pera aí, pera aí que ele desligou a tomada ali sem querer. Essa tomada saiu tudo do ar. Pera aí que vai voltar agora. Pessoal, como é isso? O que você achou tanto São Paulino aqui? Quero que você foda. É uma água santa pra caralho. Demos contato. Tem que fazer de novo, velho. É, perdemos o áudio. Perdemos o áudio. Você tropeceu na tomada. Você tropeceu na tomada. Você viu o geral. Tem o carrinho que bateu no fiel, não. Não, mas sem querer. É normal. É. Só puxa de novo. Agora já. Caralho deu uma merda. Derrubamos, derrubou. Qualquer coisa que é a internet que se foda. Boa estrutura pra botar uma transmissão no ar. É, bastante coisa. Olha isso. O louco, até o cartolum. O Lucas Strápico veio aqui conduzir o Marcão. O Papa Marcos III entrando nesse momento pra fazer a transmissão hoje com a gente. São Paulo e Aguaçã. Bola, bola! Começou o nosso primeiro site em São Paulo. Aqui é a sala de imprensa do Allianz Parque. Cobriram com o tapone do São Paulo. E aqui que todos os jornalistas ficam. Quem ganhar no tempo normal tá dentro. Empate e vamos pros pênaltis. É muita emoção a gente vir narrando aqui de pertinho, pô. Cara, é... A gente fica na tensão, né, véia? E é um jogo tenso, nervoso. É um jogo diferente, cara. O jogo rolando. Pasta a mancha. Caramba, tá da hora. Quer um pouquinho? Roger Guedes, Galopo, John Kennedy. Roni e Mezenga na ordem. O gol é Guedes, Gil Galopo, cada um 8 gols. John Kennedy e Roni, cada um 6. Mesmo a gente aqui com vidro, com... Você sente a tensão do torcedor. E aí você imagina o torcedor que tá em casa acompanhando. Você tem até que medir as palavras. Outro dia eu falei assim, ó, o torcedor tá tenso. Os caras me xingando depois. Tenso nada, não sei o quê. Tenso, como assim? Falando que tá tenso. Porque o torcedor realmente, cara, ele fica nesse... Então é... A gente também fica tenso junto. Uma transmissão boa tem que ser como. É o David? Jogada do Wellington Rato! No cruzamento! David! Mandando a bola pra fora! Sempre dá tudo errado. No fim, sempre dá tudo errado. Ninguém nunca percebe. O bom é as pessoas não verem como errado deu. Fica as câmeras, onde você assiste as imagens. Que bateu, defendeu, Vinhas! Defesa do goleiro do Netuno! Mauro Betinho, comenta essa interissão. Fica só de merda. Tadinho. Escanteio com água santa. O que é o maior desafio de um narrador? De fazer aqui um jogo assim... Bora desviada. Alan Franco aparecendo lá na frente. A bola bateu no travessão e foi pra linha de fundo. Identificar os jogadores, que no caso do São Paulo é bem difícil. O São Paulo tem, fisicamente, vários jogadores parecidos, assim, de longe. E a numeração do São Paulo é horrorosa dessa camisa nova. Então, você acaba identificando pelo posicionamento no campo e tal. Mas é difícil. É importante a função dele de produção também, porque é um outro olhar. O André tem que ficar ligado em tudo, o tempo todo. E às vezes quando, pô, ele tá ligando na televisão um produtor, o André tá olhando pro campo. Aí o cara se ajuda. Que caralho, porra! A iluminação do Alex Park, ó. Olha onde tudo tá. Gramado, jornalista. Mostra aqui. Subiu, toque de cabeça. Deu rebote! Bateu no travessão! Não! Se eu quiser apagar o gramado aqui, não fugiu. Não, 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 não. Se a gente tem vontade de fazer xixi, o que acontece? Cara, já aconteceu. Segura. E dá pra segurar? Cara, já, eu comigo, eu não cheguei aos finalmente. Mas, bicho, um dia vai acontecer. Vai uma checadinha nisso aqui, ó. A última recompensagem. Detalhe, o Natan. Câmara bem próxima ali, chegando. Todos os detalhes. Paulo Meryton, o rato, cruzamento pra trás! Fora! André Henning na rama. Tu dá pra sentir a emoção dele, é muito louco. Final de primeiro tempo, 0x0 São Paulo Aguacinho. Qual que é o maior desafio de um cinegrafista de jogo assim? Comidinha, comidinha de intervalo. O que comemos? A câmera não é dela, tá bom. É você fazer um bom jogo e não perder os lances. Tá sempre atento que essa câmera 1 é a câmera do jogo. Não pode perder o lance, senão eu perco o cachê, ó. Meu Deus, 0x0. Quem pode me salvar? A Stake.com. A melhor casa de aposta do mundo. Que ela sempre te salva. Você perdeu. Não vai perder nada. É 100% de reembolso. Só se usar o cupom CARTOLOUCOS. É a que mais paga. As melhores odds. É a mais segura. Não cai no golpe dos outros não, tá? É Stake.com. E usa o cupom CARTOLOUCOS pra você ter muito bônus. E pra você não perder nada na primeira aposta. Entra lá, Stake.com. Começou o segundo tempo, trazendo água toda aqui fora. CARTOLOUCOS! 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 Como você sabe a hora que você tem que comentar? Mandou lá em diadema. Essa não foi legal. Às vezes eu olho pro André, ele mostra a língua pra mim e eu saio falando, né? Vocês não entraram no estádio ainda? Escola, eu tô fudendo. Escola, eu tô fudendo. Eu tô fudendo. Eu tô muito tempo fazendo negócio, então eu já tô acostumado a atropelar os narradores, né? Quem não tem o direito de transmissão fica todas aqui. PANCHO! LIBEROU AGORA! CARTOLOUCOS! 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 Por que você faz jogo descalço? Porque eu faço jogo, eu faço programa descalço ouvindo música. Você faz ouvindo música? Programas, às vezes os caras não deixam. Mas eu faço não só ouvindo música, eu faço ouvindo música e fazendo playlist. E não desconcentra nada? Não, eu tenho TDAH monstro, então pra mim ajuda eu ficar mais concentrado. A idade do segundo tempo vocês estão aqui fora? Aqui fora, mano. Aqui fora, aqui fora, aqui fora, fora. Corri pra caralho, mas não consegui pegar a inversa. Nathan vai jogar bola lá na área. Lá pro tumulto. 35 segundos no tempo, 0 a 0 ainda. Complicado, né? Estamos indo para os pênaltys. SUA GUASANDA! Sétimo dia cresce. André Nia levantou e já tá mó pilhado já. Esse bravo time lá de Diadema, o Netuno de Diadema. A torcida do São Paulo merecia times, equipes, direções e sobretudo o futebol melhor nos últimos tantos anos. Terminou. Não deu tempo. Termina o jogo. Senhoras e senhores, vamos para o drama dos pênaltys aqui no Allianz Parque. O gigante São Paulo. Agora os pênaltis. Todas as cobranças do São Paulo aqui. O goleiro de vocês sabe tudo. Você é São Paulinho, né? Eu preciso da ajuda de vocês aqui pra na hora que o cara for bater. Cara, eu confundo vários jogadores de São Paulo e não dá pra ver o número. Então fica aqui e você me dá um... CHUPA SÃO PAULA! Galo Youssum bate todas do lado esquerdo pro lado esquerdo. balloons! Por que chora, São Paulo? O golcedor do São Paulo secando! Patrick Ibrey! Perna esquerda! GOOOOOOOL Sofrido, chorado Bola bateu no travessão Antes de entrar São Paulo não pode perder mais Pablo Maia Pablo Maia na bola Se desperdiçar Acabou Pablo Maia pé direito Gol O André não é igual para São Paulo e Água Santa Muito imparcial, muito da hora O São Paulo que agora Joga tudo Numa defesa do Rafael Gabriel Inocêncio Rafael Para cobranças alternadas Cadim na bola O pênalti que precisava na pressão O Rafael Vou pegar ele e falou Cadim bateu Gol Se perder acabou O São Paulo está eliminado Perna direita Pegou o goleiro O Água Santa faz história Deu o Água Santa Pela primeira vez Na semifinal do campeonato paulista de futebol São Paulo eliminado do paulistano Outra água santa perdeu os pênaltis A história do Água Santa é muito emocionante Para um time que vem de Varza E hoje nós estamos chegando na semifinal Tendo a melhor campanha deles que os quatro E vamos embora, porra! Termina o Vasco! O Chiqueirão virou o Iramá Essa festa toda Esse gente vai embora Você viu tudo Tem o Água Santa Na semifinal do paulista Deixa o like Se inscreve E a orgulha Virou o Iramá